Música Música Eu casei com uma blusa bonita pra cantar Mas quando passou três meses começou a amarelar Eu fiquei a ferir, acabou o meu dinheiro Eu tive que dar o dinheiro, eu falei pra mentir Ele fez uma garlapada, tem um montão de raiz Lembrei pra mim a mulher, mas a tanta tanta não quis Eu tive nenhum cabreiro, sem saber o que fazer Se a chave de cabreiro, é mulher que ela gostaria Já me ligou, vai me dar ela Já me ligou, ela tá me trabalhando Já me ligou, vai me dar ela Já me ligou, ela tá me trabalhando Música